O delegado que comanda as investigações... A polícia acredita que chegava a mais de um milhão de reais por mês, o valor arrecadado pela máfia dos fiscais em São Paulo. Eles cobravam propina dos vendedores ambulantes. Onze pessoas estão presas. Um operário entra na justiça e ganha o direito a uma indenização por ter sofrido constrangimento no local de trabalho. Ele foi cobrado por uma dívida bancária na frente dos colegas. O banco que foi condenado a pagar a indenização ainda pode recorrer da decisão. Frio, tempo seco e doenças respiratórias. O jornal hoje mostra como você deve cuidar daquele aparelhinho muito usado nessa época do ano, o inalador. Uma baixa na região central do Brasil. Uma grande festa movimenta a cidade de Santa Maria de Jeibá, no interior do Espírito Santo. É um casamento diferente. A noiva veste preto. É a forma de preservar a cultura do povo pomerano. São dois dias de festa. Esse que acabamos de ver foi o casamento civil. Neste momento acontece o casamento religioso. Agora sim, a noiva veste branco. A mais antiga Igreja das Américas voltou às mãos das freiras carmelitas depois de uma disputa de mais de um século. A Igreja do Carmo em Olinda faz parte do conjunto arquitetônico sacro do Brasil. E você vai ver a seguir. Incêndio nos Estados Unidos obriga 10 mil moradores a saírem de casa. Morre o médico que criou a técnica da ponte de Safena. E uma disputa pela elegância. Andar bem vestido conta a ponto na campanha presidencial dos Estados Unidos. A China e a Rússia vetaram a proposta de impor sanções contra o presidente recém-eleito do Zimbábue, Robert Mugabe. O governo chinês disse hoje que votou contra porque as medidas só irão complicar a situação do país africano. O governo da Georgia ofereceu uma recompensa para quem identificar este homem suspeito de explodir o carro de um executivo. Ele se aproxima do veículo e minutos depois uma bomba é detonada. As imagens foram divulgadas na televisão. Uma pessoa morreu num incêndio que atinge a Califórnia há mais de duas semanas. As chamas destruíram uma comunidade rural e queimaram 50 casas. 10 mil moradores terão que deixar a região. Mais de 20 mil bombeiros trabalham para apagar cerca de 300 focos de incêndio. Morreu hoje nos Estados Unidos, aos 99 anos, o doutor Michael Dbeckay, o mais famoso e respeitado cirurgião cardiovascular do mundo. Dbeckay foi responsável pela criação da ponte de Safena. A disputa pela corrida à Casa Branca esconde nos bastidores uma guerra sobre a elegância. Os candidatos John McCain e Barack Obama sabem que a aparência conta muito na briga pelo voto. E você pode ver outros trechos da entrevista com o estilista Carlos Miele na nossa página na internet. Você vai ver a seguir. Festival de Mangás reúne no Nordeste jovens apaixonados pelos desenhos japoneses. Agora no horário de Brasília, 1 hora e 39 minutos. Uma legião de adolescentes está reunida no encontro em Fortaleza, onde o tema principal são os desenhos animados e os quadrinhos japoneses. O que fazer para aliviar as cólicas dos bebês? Qual a melhor hora para a criança tirar a fralda e abandonar a chupeta? Essas dúvidas vão ser esclarecidas numa série especial aqui no Jornal Hoje, a partir de segunda-feira. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras informações do Globo Notícia e às 8h15, horário de Brasília, no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você e um ótimo fim de semana. Jornal Hoje. Jornal Hoje.